RENAUA RENAUA O AQUALAISO LIATES SUTUÁ O APEI ALHATÁQUI O CHAITOA LIATES SUTUÁ O CALEI ASSE UATES SUTUÁ O AQUALAISO Fica grato por isso, meu povo familiar Agradeço por vocês e por todos que estão aqui Nós, independente de todas as tribos Todos nós somos iguais E estamos aqui um para ajudar o outro Sem diferença RENAUAISO LIATES SUTUÁ O CALEI ASSE UATES SUTUÁ O CALEI ASSE UATES SUTUÁ Aprender o ponto da cultura do outro A gente tenta conservar, preservar a nossa cultura Também estudo Tem quatro jovens já fazendo faculdade na UNB Porque a sociedade acha que o índio tem que estar lá Manobrar do jeito que eles quiserem E não é assim Eu falo para meus filhos, você tem que estudar Aprender Para debater com esse povo Não se calar adiante deles Não se calar adiante deles Aprender 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 Obrigado. 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 Obrigado.